Você consegue... Ô Zang, para véi! Eu tô tentando descobrir meus poderes cara, me deixa Eu não sei todos os meus poderes de terra Você é muito precoce, por que você quer ser rapidinho? Ih, olha lá, eu fiz um... Umas fontes termais aqui Nossa senhora! Nossa, olha aqui o Cavadeiro Verde de pose Vocês viram? Acho que não deu tempo de tirar foto Merda! Vocês viram o Cavadeiro Verde de pose na campanha? Ok, não vou perguntar O que é isso aqui, mano? O que é isso aqui, velho? O que é isso aqui, velho? É... Uhum, velho joguinho, hein? Foi só perito nisso O que é isso aqui, velho? É isso aqui, velho! É isso aqui, velho! É isso aqui, velho! O que é isso aqui... É isso aqui... É isso aqui, velho! É isso aqui, velho! Mas se isso fosse um verdadeiro militares de funeral Nós mais provavelmente taisi um músico Toa do funeral de música Muitas dessas escolas Tudo bem ai cara? Tudo bem mesmo? Tudo bem? Cala a boca, porra! Enfrente-me besta! O cara se me engano era pra ter levantado. Meu jogo fechou! Caralho! O poder do cara é crachar o jogo! O que é isso? Eu não fiz nada, eu voei! Nossa, será que é isso? Nossa, não pode ser isso! Será que é isso? Eu sei lá, porra! Nossa! Caralho! Agora que eu entendi essa porra! Calma lá! Será que é o empenjo mesmo? Eu vou bater na ela e vai teleportar atrás de mim? Não, vai aqui! Ó! Tô olhando pra ela, tá vendo? Olha lá! Cê viu? É isso mesmo, mano! É isso mesmo, caralho! Ó! Vira de costas! Oi, meu chaco! Caralho! É isso mesmo! Mano, nem fudendo, cara! Nem fudendo! Tá aí, o cadáver da trigêmea! Eu chego perto dela e falo Filha, eu sou um complicado! Ela não é minha filha! Eu não perguntei, senhora! Nossa senhora! Caralho! Ela se jogou no penhasco, mano! Caralho! Esse grupo de aventureiros, eu vou te contar, mano! É! Caralho, parceiro! É, senhora, você... Uma balançada! Vai cair! Vai cair! Aí, Canis! Foi ridículo! Foi ridículo! Calma aí! Calma aí, calma aí! Deixa eu só ver um negocinho de peris aqui! Foi muito feio! Aí, Canis, você quer apostar que ele vai morrer ou sobreviver? Eu acho que ele vai sobreviver! Pode ser acrobacia, vai! Já que você tem mais alta, praticamente! Eu tenho... Eu tô de costas pra cena, eu tô olhando pra pira, tá? Final de luta! Morreu? O que foi, cara? É que deu um no dado! Deu um? Deu! Ele voltou! Joga ele na pira! Joga ele na pira! Joga ele na pira! Em rápida sucessão! Ele se sente consciente de sua presença e do fato de que você não é uma face familiar! A gente já viu o novo jogo... Quem são os blazes de vocês? A gente já viu o novo jogo... FISA? FISA now? Isso é o que ela disse! Joga ele na pira! 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 Eu não sabia que tinha esse no tanque, velho! É só essa versão do tanque tem isso? Não, tudo bem, eu matei o cobro-olho segurando as duas mãos nele. Pera, o que? É, exatamente. Pera, pera, pera aí. Paulo, eu vi a história aqui. Paulo, ele está acendendo para o outro cara. Eu vi o outro cara assim e falei, não, não. Conta, conta de novo, como é que você matou ele? Com as duas mãos nele, cara. Eu peguei, eu cheguei assim, ó. Eu vim pra trás, canalizei todas as minhas forças, coloquei as duas mãos na base do cobro-olho assim, ó. Comecei a sugar ele todo. Por acaso, por acaso, eu tenho que ter idade de subir a sanidade, alguma coisa. Eu suguei o cobro-olho todinho, velho. Eu me senti tão bem depois. Você vê que os cara tá morrendo no acupamento de dar risada, velho. Aí você chega lá, Gauch, e você conta o Ladino que o Trovo contou a história pra você, que provavelmente tava ali com a perna quebrada. E agora o roleplay começa! Só pra constar, eu tô acompanhando, tá? Eu entrei também. Ok, então vocês veem lá o Salocin e ele parece que tá bem. É, eu falo Salocin. Fala com ele, fala com o Ganso. Fala com... Oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Gauch. Oi, olá, tudo bem? É, você sabe que a cara me substituiu, certo? É, eu não sei... Esses cara são gêmeos, velho. Se você fechar o olho, você nem sabe quem é que tá falando. Quem é que ele tá batendo aqui? Ah, eu tô passando. O Ladino usa máscara, certo? Sim. Ele tem que ter a voz abafada. Coloca a sua máscara de quarentena aí e fala. Vai pegar a máscara. Nossa, ele vai pegar a máscara. Só que vai ter que ficar tirando e colocando ela pra falar com o Duida. Por que que ele tá de máscara fazendo reabilitação? É uma boa pergunta. É o coronas aqui. Tem o aranha verso, o gato verso, o bate verso, o super verso, o lanterna verso. Nossa, mano. Caralho. O cara te fumou, mano. Você vê? Sabe o que a gente gosta bastante dessa galera que usa essa skin que eu tô aqui? Muro. Porra, os caras estão aí num muro ali atrás. O cara virou presidente dos Estados Unidos. Faz sentido. Ativação aí, meu. O cara já ganhou, já. Mano, que pô é essa, velho? O cara deu nada, manda uma risada. Parece uma personagem de anime, velho. Caralho, pica pau, velho. Puta merda. Ah, lá. Os caras pulou o bagulho, velho. Meu Deus, errou. Aí errou, hein. Ele já parou. Ele já parou. Nossa. Olha isso. Mano, olha isso. Um homem, uma máquina. Uma besta enjaulada com ódio, velho. Meu Deus. Eu acho que você tinha que largar o aranha. É, então, o martelo faz barulho de espada porque é arma de mod, né, velho. E o cara, ao invés de colocar o barulho da massa... Porque a massa também faz barulho de espada. Então não tem barulho de... martelo. Até tem, acho que é o... Eita, porra. Que que é isso, velho. Que que é isso, velho? Que que foi isso? Beleza, é o tigre do super-homem essa porra Mano, pior que ninguém lembra Mano, já sei Ah, vai tomar no cu Olá, tudo bem? Cansou do combate? Eu também, rapaz Estou muito cansado, inclusive Você não faz ideia, cara, eu vim aqui, achei que ia ser rapidinho Tipo, 5 minutos, entra e sai Cara, assim, não tem noção, mano Assim, de verdade Eu estou cansado Eu já matei tipo 6 de vocês Assim, eu só quero chegar ali Só ali, tá vendo ali? É o meu caminho Eu só preciso chegar ali Tem como? Se não tiver, tudo bem Eu vou, eu vou, calmamente, andar para trás, tá? Ó, baixei minha arma, beleza? Então vem, posso seguir meu caminho, você segue o seu Tudo certo? E eles estão Olha, ó Pira abraço, hein? Cara, seu traíra, filho do barco Seu desgraçado Desgraçado, traidor, traidor Não tem como passar aqui não, velho Não tem como passar aqui não, velho É só segurar o espaço, né? Aí quando você junta mil de poder que eu acabei de juntar, aparentemente Acontece isso aqui, ó Deixa eu testar o meu aqui Acabei de juntar mil aqui Aí quando você junta mil de matar inimigos, você consegue soltar isso aqui, ó Olha aqui Ah, é, me deu 20 kill Valeu, viu? Valeu 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 Valeu, viu? Obrigado Obrigado Soldares acho em em temos encantados Vai ficar aí mesmo, sim Vamos ver se você vai cair na armadilha Boa 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 Boa, Matheus Muito bom O cara pisou no Armadinho deixando que eu ia morrer, meu deus velho, nossa precisa clicar isso urgentemente. Quem fez esse jogo aqui tá de parabéns. Tem que fazer eu viver meu pior pesadelo das piores formas possíveis, velho. Caralho, eu me assustei bater na nave. Ah, caralho, velho. Ah, ficou de noite, eu não vou nem fudendo. Não vou de noite, não vou de noite. Meu controle desligou. Puta que... mano. Eu não acredito, velho. Eu não acredito que no último hit meu controle desligou. Caralho, velho. Foda-se esse bicho, eu não vou matar ele mais. O bicho é tão poderoso que ele até desliga meu controle, velho. Fala, eu quero ser um esqueleto, cara. Eu até preciso ouvir o bolo dentro quando desligou, né? É agora. Pra exterminar o último fanta... Puta que pariu, velho. Sobe na porra desse bicho. Filha de uma puta. Maluco. Vai se fuder com tudo que tinha direito, velho. Oitama no olho do seu cu, seu dragão. Filha da puta. Desgraçado. Maldito. Filho de uma lagartixa. Maldito. Infeliz. Desgraçado de toda a vida. Puta que me pariu, velho. Essa long war in live, meu amigo. Vai acabar nunca, velho. Eu vou estar morrendo. Filho. Filho. Vem cá, filho. Eu tenho um legado pra você, filho. Você tem a missão da família de acabar de jogar esse jogo aqui, ó. X-Con. Não acaba nunca. Eu não aguento mais. Adeus. Vamo morrer. Por que você estava tão perto? Atirar eu? Pô, eu sou um mestre artilheiro. Não preciso nem olhar aqui, ó. 3, 2, 1, plau. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Eu tenho algumas perguntas sobre o que aconteceu agora aqui. Foi a cabeça do Sea Dragon que saiu da terra e mordeu alguma coisa aqui? Sendo que ele está, tipo, lá em cima. É, ele lá. Mano. Que beleza. Olha para a direita, velho. O bicho está ali, você está olhando para a esquerda. Por que, velho? Olha para a direita. O que você está procurando aqui? O bicho está na direita, velho. Você é burro, mano. Caralho, velho. Caralho, velho. Olha para a direita. Olha para a direita. Olha para a direita. Está tudo lá. Olha para a direita. O cara não olha para a direita, velho. Puta merda. Cadê minha câmera? O cara não olha para a direita, gente. Agora ele olhou. Ô, Glória. Achei que ele não perderia isso por nada. The Isley? Que porra é essa? Ah, mas o portão não está aberto, não, velho. Está doido? Ele não escapa tão rápido assim, não. Ih, caralho. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Caralho. Esse passeio foi intenso. Caralho, mano. Olha que emoção. Você chega aqui, olha. Olha a emoção. Olha a emoção. Olha. Você pode até tocar no dinossauro, cara. É uma experiência totalmente imersiva, cara. Aí, olha. Eita porra. Quem que deu um grito no cara? Aí, precisa tirar uma foto ali que vale 25 mil, velho. Vamos lá. Eita porra. Ai, caralho. Nossa. Caralho, hein. Seu pai não é piloto aqui. Já era, velho. E caralho. É, talvez eu não seja tão piloto assim. Caralho. Caralho. Olha. 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 Você tá louco, mano. Que é esse cara, velho. Nunca perdemos, velho. Super recomendo você, Dick. Já que chegou agora aí, você deve experimentar o nosso passeio intensivo aqui do parque. É, vou mostrar pra você, tá? É, aqui ó. Você vai se divertir bastante. Você tá passeando aqui numa região cheia de pau-brasil. Cheia dos pescoçudos. Pode ser que em algum momento algum deles dê uma rabada no seu carro e você voe alguns metros. Mas tudo bem. A gente cobre isso. Tem seguro. Então não fique triste com isso, tá? Aproveite o passeio, Dick. Você tá aqui do meu lado aqui, ó. Cara de capacete. Aproveite o passeio, Dick. Eu vi que você tá impressionado com o meu parque. Realmente, é pra ficar impressionado mesmo. Vai ficar tranquilo, velho. Vai dar tudo certo. Vamos ver se você vai ter sorte nesse passeio. Nada vai acontecer de ruim com você, tá? Vamos. Estamos rezando por você. Vamos lá. Ó. Tem uma pataça lá na frente. Toma cuidado, velho. Vai ficar tranquilo, Dick. Como era tudo isso? Eita porra! Caralho! Tomei susto, velho! Inclusive, já comecei a liberar praga no mundo, né? Esqueci desse detalhe. É, gente. Então. Vocês que não seguem NERGO, posso fazer nada pra vocês. Mas eu tô preparado. Agora sim. Agora sim. Agora estamos 100%. Agora sim. Agora estamos 100%. E aí. Todo mundo falhou. Todo mundo falhou. Todo mundo falhou. Não podia ter falhas. E aí. E aí. E aí. Então, Letícia. Eu queria saber se você queria fazer um collab comigo. Me dá um follow lá no Insta. E aí a gente dá sub um no outro que tal. Mas é isso, Letícia. Você que vê. Ah, por um momento eu achei que o cara ia dar um chute do século ali. Obrigado, fãs. Obrigado, fãs. Obrigado, fãs. Obrigado, fãs. Fãs. O cara do nosso chute saiu, mano. Fãs. 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 Agora a responsabilidade aumentou muito mais, velho. Quem é o meu chute? Não. Calcul... Calculated. Calculated demais, velho. Olha isso. Até parei o carro, velho. Fãs. Acrescente demais. Acrescente demais,аю. Olha como esse. O que? O que? Aqui ó, mestre do perro. Mestre do perro tem que tomar cuidado, você bate nele ó. Cláudia, você já volta. Nossa, velho, que habilidade é essa? Que habilidade, hein? Habilidade pra caralho esse maluco aí. Pô, que habilidade. E aí gente, beleza? Estou gravando aqui esse encerramento pro especial de mil inscritos. No caso, estou gravando isso praticamente no período que eu vi que bateu mil inscritos. Então... Vocês veem que eu tô totalmente bagunçado, cabelo bagunçado aqui, barba bagunçada. Enfim, a qualidade da câmera também tá meio pior. Embora ela seja 1080, os megapixels eram bem inferiores do que eu tinha antes. Mas enfim, no futuro ela irá melhorar, espero. Então só queria fazer esse encerramento aqui pra agradecer de verdade a todo mundo que tá apoiando o canal. Que divulgou o canal aí pros seus amigos, família, primo, seja o que for, que você divulgou, seu cachorro, seu gato que se inscreveu. Agradecer a cada um de vocês pelo apoio no canal, pelos likes, pelos compartilhamentos dos vídeos, pelos comentários que eu gosto de ler todos, mesmo que seja crítica, eu sei tudo tranquilamente. Pelo apoio nas live streams, muito obrigado de verdade, todo mundo que tá lá comigo todo dia nas lives, de verdade. Só queria agradecer porque sem vocês esse canal obviamente não estaria nesse ponto, e eu sinceramente não pensei que ia chegar em mil inscritos, porque olhando no plano geral parece pouco, mas pra mim, fazendo o que eu gosto, jogando o que eu gosto, é muito. Então, muito obrigado a todos vocês, até o próximo especial. Um abraço, até a próxima. Falou. É. E E E